Para você ver como é importante entendermos corretamente o sistema de dízimos e ofertas, a Rede Novo Tempo, por exemplo, eu trabalho na Rede Novo Tempo, não sou, diríamos assim, um funcionário de carteira assinada hoje, hoje eu tenho, diríamos assim, um contrato de muita confiança com a Novo Tempo. Então, para você ter uma ideia, a Novo Tempo é um ambiente tão maravilhoso para se trabalhar, que mesmo eu não sendo mais um obreiro, infelizmente, porque eu gostava de ser um obreiro, da obra, mas entendeu-se que eu não poderia ser um obreiro vendendo, produzindo cursos online, o que eu discordo, mas eu tenho que respeitar a decisão dos meus líderes. Mas você tem que entender uma coisa, a Novo Tempo é um ambiente tão maravilhoso de trabalho, que para você ter uma ideia, mesmo eu não tendo carteira assinada, eu não precisei assinar contrato de trabalho e nem mesmo os meus líderes fizeram questão de ter alguma segurança da minha parte, porque é uma confiança tão mútua, é uma confiança tão mútua. A Novo Tempo é um ambiente tão maravilhoso de trabalhar, que ali a confiança é total. Apesar das diferenças, eu confio nos meus líderes, os meus líderes confiam em mim e o meu salário nunca atrasou. Então eu não tenho o que reclamar. E por que eu estou falando da Novo Tempo nesse contexto? Queridos, a Novo Tempo, ela é mantida pelos anjos da esperança, que são doadores, que ajudam a manter o ministério da Novo Tempo, porque fazer TV e rádio não é barato, é caro. E a Novo Tempo é mantida como a pequena parcela dos dízimos de todo o território da igreja na Sul-América. Veja o que a Novo Tempo faz. Através desse trabalho da Novo Tempo, a Novo Tempo consegue produzir muitos cursos bíblicos gratuitos. E por incrível que pareça, com cinco reais, a Novo Tempo consegue mandar um curso bíblico gratuito para cada família. E a família não paga nem o envio. Eu pergunto, a Novo Tempo é ou não uma instituição séria? A Novo Tempo faz parte ou não de uma igreja séria, que é a igreja Adventista, o sétimo dia? Faz parte de uma igreja séria. Porque usa o dízimo, usa as ofertas, exclusivamente, tanto para a manutenção dos que pregam o evangelho, quanto para evangelismo. Então, com cada cinco reais, a Novo Tempo manda um curso lindo em forma de revista, com ótimo conteúdo, e ainda paga o envio para a pessoa. Ou seja, com cada cinco reais, uma família recebe o curso bíblico. E a Novo Tempo está enviando atualmente 30 mil cursos bíblicos por mês. Você já pensou nisso? Então, veja, estou lhe contando esse exemplo da Novo Tempo, que é administrada pela Igreja Adventista, o sétimo dia, para você ver que há igrejas sérias que sabem cuidar do dízimo, assim como o Melquisedeque sabia cuidar do dízimo do Senhor. Então, se você é um filho espiritual de Abraão, por meio da fé em Jesus, como lemos no início em Galatas 3, 26 a 29, você tem que ser um dízimista. E lembre-se, há igrejas que banalizam o dízimo? Há, infelizmente. Mas há igrejas sérias, assim como a Igreja Adventista, o sétimo dia, há igrejas sérias como a Igreja Metodista, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Batista, há igrejas sérias. Mesmo tendo uma compreensão errada do que seja o dízimo, a Igreja Católica também é uma igreja séria. Então, há várias igrejas sérias. Desculpe se eu não citei o nome de todas, porque a gente não lembra de todas, mas há muitas igrejas sérias que você pode ver que adotam o sistema de dízimos da forma correta. Ou seja, dizimam como um reconhecimento de que o Deus Altíssimo criou os céus e a terra e de que tudo que temos pertence a Ele, que, portanto, parte do que Ele nos deu. 10%, nós devolvemos a Ele porque Ele já nos deu de presente e ficamos com os 90%. É muito egoísmo da nossa parte reclamarmos disso. E eu quero finalizar dizendo pra você uma coisa. Dos inscritos aqui no canal, 36,4% ativaram todas as notificações. O que isso significa? Que mais de 60% das pessoas que assistem ou se inscreveram no canal não ativaram as notificações. E eu preciso que você me ajude nisso. Por quê? Porque se você não se inscrever e não ativar as notificações, o YouTube não vai compreender que este conteúdo é relevante pra você. E aí ele não vai mandar pra outras pessoas. Então isso seria um atraso no processo de ensino da Bíblia e evangelização. Então, se você se inscrever no canal e se você for inscrito, decidir ir lá no sininho e ativar as notificações, este conteúdo e outros vão chegar para muito mais pessoas. Então eu quero te pedir ajuda pra nós alcançarmos uma meta juntos. Porque pra mim esse canal não é só meu, é seu também. Eu produzo o material pra você. 36,4%, que é um número bom, mas não é o ideal. 36,4% dos assinantes do meu canal ativaram as notificações. Eu quero cumprir uma meta com você e vou lhe fazer uma proposta. se durante essa semana nós aumentarmos de 36,4% pra 50%, ou seja, 50% dos inscritos ativarão o sininho das notificações, eu prometo fazer uma live pra vocês em comemoração a isso, em que eu vou tirar dúvidas sobre várias áreas da vida, dúvidas bíblicas e vou sortear vários livros de presente. Mas eu preciso que nessa semana você me ajude a cumprir esta meta. Dos inscritos, 36,4% ativaram o sininho com as notificações. Eu preciso que esse número aumente em cerca de 14%. Se isso acontecer em uma semana, eu vou fazer esta live que vai durar um bom tempo, vamos estudar muito a Bíblia juntos, vou sortear vários livros muito bons, mas isso se nessa semana, nos próximos sete dias, nós subirmos de 36,4% para 50% de pessoas que ativaram as notificações. Então, esse é o desafio que eu lanço pra você e eu peço a sua ajuda nisso, porque se você me ajudar nisso, além de eu poder fazer esta live pra você e sortear esses livros, você vai me ajudar a mostrar para o algoritmo do YouTube que este conteúdo é relevante e ele vai mandar para muito mais pessoas e assim você vai estar contribuindo para que muitas pessoas conheçam mais sobre a Bíblia, sobre as verdades bíblicas, sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então, eu conto com você nesses sete dias, depois de sete dias em que você ver este estudo, eu vou dizer para você o resultado e se nós vamos fazer a live ou não com o sorteio de vários livros. Que Deus guarde os seus passos, que você tenha uma linda semana na presença de Deus e até logo mais.